oiê pessoal sejam bem-vindos à polilândia eu sou a poli pessoal rodinha no pé que o nosso jogo de poções malucas acabou de atualizar temos pessoal novo ingrediente que é o peru de ação de graças bora lá fazer missão para pegar já vou começar pessoal com uma poção de voar e de velocidade ó ele fica ali ó então não tô afim de fazer parco fiz aí robux voador é só vir aqui gente ó pegar o peru e colocar a gente no canhão aqui ó são 20 pessoal taca aí ó tem um tempo tá vai começar a espalhar aqui também os os perus a gente pega aqui bora lá pessoal rodinha no pé gente já vi tá chovendo hambúrguer agora que tá chovendo peru e não devolveu não a torneiro voando aqui ó pega pega socorro tô com oi meu Deus volta aqui bichinho volta aqui ó rodinha aí gente tem tem um tempo de volta foram oito nove gente socorro me ajuda que o negócio tá tá correndo e aí ó ó tá querendo o bichinho e aí 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 será que vai dar tempo tem que dar tempo Agora tá mais fácil Dezessete Dezoito Ufa! Aí, pessoal, ó Apareceu a mensagem Vou teleportar Pro meu caldeirão Tá aqui, gente, o novo ingrediente Então, pessoal, rodinha no pé aí Vou testar ele aqui Pra ver o que vai acontecer Vamos ver E opa! Olha só, gente Virei um... Não sei É esse negócio que vocês estão vendo aí, gente Bom, pessoal, rodinha no pé Vamos pegar o novo ingrediente Fazer as novas poções E não se esqueça Se inscreva no canal Comenta, compartilha Vem pra Polilândia E eu espero vocês pro próximo vídeo Até lá, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí